Música Quando o homem aprender a viver em paz Quando o homem proteger os seus animais Tudo que nós esperamos vai se revelar E a terra, a nossa terra é o nosso ar Quando o curso dessa vida virar um melo E a fumaça então sair do azul do céu Quando a gente então parar com essa estupidez Quem sujar o nosso mundo vai pro xadrez Música Natureza somos nós Natureza o filho do homem Tem que ouvir a tua voz Quando enfim o teu serrote silenciar E a árvore da vida poder brotar Quando a água lá do rio for de beber É aqui o paraíso, mas ninguém vê Quando o pássaro for livre poder voar Quando os olhos se abrirem pra enxergar Saberemos que o mundo só quer viver Pra cuidar desse teu filho que é você Música